Deixa eu só puxar aqui Mas você gostou do outro Caramba Salve família, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Faz muito tempo que vocês não veem eu, né Então é isso mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que a gente fez né Fala aí rapaziada, beleza mano? Tanto tempo que eu não apareço aqui, eu sim Tem muito tempo que eu não apareço nem no meu canal E em lugar nenhum mais Teve gente achando que eu literalmente Mas nós tá aí né, vivão e vivendo Mas vamos que vamos aí, mostrar a música Vocês viram o último vídeo aí, se não viu vai tá aqui no card aqui ó Em algum dos cantos aí Que é a gente fazendo uma música, eu e o Eric Depois de tanto tempo voltando às origens Nós tá velho já, primeiro tô trabalhando Tem que ressustentar ali duas filhas Ressustentar Mano, mas enfim família, já deixa o like e tudo mais Que nem eu já disse pra vocês Esse vídeo vai ser muito legal de gravar Porque a gente vai contar um pouco da história Foda-se a música, eu só falei Mas eu acho que nem vou mostrar a música Acho que vai dar oito minutos se a gente fazer isso né Não precisa ganhar dinheiro Como é que a gente pode começar essa história do pimenta sumido Pimenta que foi pra casa do cara Então mano ó, antes eu quero te falar um bagulho aqui Você sabia que pra você ter um macaco legalizado no Brasil Você tem que gastar no mínimo 50 mil reais E além de você gastar isso no macaco Todo mês você tem que comprar no mínimo mil reais de compra pro macaco Eu achei muito engraçado isso né Mamãe Porque cara, ele vai no mercado comprar mil reais de compra todo mês Não é pra ele, é só pro macaco comer Não, mas é legal mano, o macaco Eu gosto de jogar de macaco Então rapaziada, mano Por que que eu sumi cara? Deixa eu contar uma história pra vocês Mano, eu fui preso ano passado Ano passado eu fui preso mano Porque eu fui muito indelinquente Não tive responsabilidade Eu era menor de idade E eu fui, acabei sendo preso aí Pelas bobagens que eu fiz Tá ligado? Fui eu e um amigo meu Botei um amigo meu nessa também Mas eu botei um parceiro meu aí De uma enrascada De uma cilada E a gente ficou preso Mano, a gente ficou sexta 27 dias né Caralho, também não né A gente foi preso na sexta noite E aí eu saí domingo de manhã Mas já foi o suficiente Pra mim nunca mais querer ser preso de novo E depois disso mano Muita coisa mudou, tá ligado? Porque teve muito gasto com advogado Com depois Calma, eu tô falando muito cortado Teve muito gasto com advogado As multas desse dia que eu fui preso Chegou, tá ligado? Chegou multa de carro Chegou um monte de multa mano Tipo um valor absurdo de multa E aí Eu também acabei fazendo 18 anos, tá ligado? E aí muita coisa da minha vida mudou Muita Perspecção Perspecção É a perspectiva da vida É a minha perspectiva de vida Percepção A minha percepção de vida Muita coisa mudou também, tá ligado? Porque eu tinha que correr atrás dessas paradas E eu tinha que correr 10 vezes mais rápido Atrás dessas paradas Porque como eu era menor de idade mano Os bagulhos caem em cima do nome do meu pai, tá ligado? E aí ele pagou De primeiro momento Os bagulhos Ele pagou Os meus erros Tá ligado? Porque as multas chegou no nome dele Um monte de coisa caiu em cima do nome dele Ele teve que pagar advogado Então Isso tudo Foi um gasto desnecessário Porque surgiu por conta minha, tá ligado? Meu pai, minha família São muito gente boa São muito tranquila Em questão Em questão a esse tipo de coisa Mas Assim que eu fiz 18 anos Mano O bagulho pesou 10 vezes mais em cima da minha mente Porque eu tenho que correr E não fazer que minha família Pague pelos meus erros Então E você tem que continuar vivendo a sua vida também, né? E eu também tenho que continuar vivendo a minha vida Entendeu? Então eu tenho que terminar de resolver isso Que é uma pendência do passado Que assim que eu fiz 18 anos Chegou tudo As multas Tudo chegou num mês só, mano Então ficou muito pesado E aí eu tenho que Além de correr atrás disso Eu também tenho que Tentar viver a minha vida, tá ligado? Tenho que correr atrás dos meus objetivos E tentar buscar aquilo que eu gosto de fazer E isso também é muito foda pra mim É muito difícil pra mim entender isso Porque eu já trabalhei Com diversas coisas, tá ligado? Eu nasci na roça, literalmente Eu morei na fazenda Desde que eu era pequeno E eu moro aqui na cidade Tem 8 anos, tá ligado? Tá ligado? E aí, mano Isso que me deixa muito confuso Porque eu começo a fazer uma coisa E eu gosto dessa coisa Só que daí Muitos outros fatores do universo Não deixam eu continuar fazendo essa coisa Tá ligado? Que eu gosto E foi o caso do YouTube Do bagulho Exatamente Porque o dinheiro que eu ganhava com isso Era o suficiente Pra eu não precisar pedir pro meu pai E pra minha mãe, tá ligado? Eu conseguia passar o mês ali Sei lá Com mil, dois mil reais Que eu fazia na internet E era um dinheiro ali Que beleza, mano Não era sempre que eu ganhava Todo mês que eu tenho dois mil Dois mil, dois mil, dois mil, três mil Não, mano Isso daí Só lá dentro, mano Que é muito difícil É muito difícil A gente tinha que trampar muito, tá ligado? Tinha que trampar o mês inteiro Tipo, mano Sem dormir, né? Às vezes a noite você chegava E tava com a cabeça Tipo, a milhão Porque você trampou o dia inteiro Eu trabalhei praticamente um ano no YouTube Fazia vídeo pra internet Foi isso que ele quis dizer, mano Às vezes me dá muita ansiedade E você tava muito desanimado Tava desanimado pra caralho E aí eu peguei e falei uns bagulho mó da hora pra ele E na minha cabeça eu já tava meio fora do ar, tá ligado? Ele falou pra mim, mano Eu motivei ele pra caralho Não pra ele Falou realmente, mano Vamos fazer isso Mas não era ele Eu tava falando pra ele, viado E aí, tipo Eu falei uns bagulho pra ele fazer E eu já tava mauzão, tá ligado? E aí eu vi que daí Tipo, no outro dia Na mesma semana Ele já começou a postar mais vídeos Assim, mais pra cima E fazendo os bagulhos com mais vontade Enquanto eu só tava indo embora, tá ligado? Tava ficando na minha Fui dispersando e ele foi indo Mas é que nem eu tava falando, mano É tipo, um bagulho muito legal de se pensar, tá ligado? Porque ele pegou, chegou aqui Pra gente gravar aquele clipe da Dior Que eu e ele A gente não tava com a mente nada legal, mano Tipo, se ele chegou aqui Eu tava desanimadão Tipo, o canal tava indo muito mal O canal ainda continua indo um pouco mal Mas, tipo Eu tô mais feliz com ele, tá ligado? Eu queria explicar isso pra vocês, mano Só pra vocês pensarem Caraca, a pimenta só sumiu E não deu satisfação pra ninguém É, pra não achar que você, tipo Ah, não tá nem aí pra ninguém E aí, pra primeiro momento, mano Eu não sei dizer o que vai ser daqui em diante, mano Eu preciso primeiro colocar minha cabeça no lugar E ver como é que vai ser as coisas, viu? Mas, mano, muito obrigado Tipo, eu já recebi várias mensagens do pessoal querendo saber de mim Preocupado E eu só tenho a agradecer, mano Pela essa preocupação Essa certa preocupação E essa consideração de vocês Que vem diretamente pra mim, tá ligado? E é isso, mano Só queria explicar isso pra vocês Pra vocês ficarem ligados Que por trás das câmeras Por trás de tudo A gente tem a nossa vida pessoal, tá ligado? Eu fiz um bagulho lá no passado Que eu não me orgulho Não, mano, não é, mas tipo O que que você fez, mano? Tipo, o pessoal vai achar que você tava Sei lá, do bagulho Ó, eu não tava Comandante dos cubanos Mano, é que tipo assim Eu peguei o carro do meu pai escondido E aí eu fui dar uma volta na cidade, tá ligado? E aí eu topei de cara com a Blitz E eu meti fuga dos cana Meti fuga dos polícia, mano Eu tô falando, tipo, de verdade, tá ligado? Sei que às vezes pode ter gente que não vai acreditar e tal Mas, mano, eu não tenho porque inventar essa história inteira É, você não vai aparecer mais um E eu sei que quem vai ver, quem vai consumir isso daqui É só a gente, tá ligado? O nosso público Então, não tô fazendo isso com expectativa de Do Eric pegar milhões de views e esse tipo de coisa Não, mano, então eu tô falando a verdade Eu meti fuga da polícia Aí teve perseguição Aí depois eu saí, né? Quase morreu, mano Levou um tiro muito na cara A gente tomou tiro no carro, mano O carro tá furado de bala e essas coisas E aí depois, tipo, na fuga, assim Abaixou essa pressão Saiu o meu estado de choque Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Aí foi no momento que eu peguei E parei de fugir dos caras Estacionei E aí depois disso, mano Só foi Cadeia, vó de prisão Foi preso Um monte de coisa E aí foi isso que deu, tá ligado? Divulgado, com menos dinheiro Muita loucura, tá ligado? Então, só queria jogar isso pra vocês E me explicar, tá ligado? É isso aí, mano Então, pra dar uma força pro pimenta, família Dois sete mil reais Caramba Mentira, família Eu vou deixar Sei lá, mano Não tenho nem como ajudar Não, não precisa, mano Só queria esclarecer mesmo Nem o Eric sabia, tá ligado? Nem sabia dessas paradas A gente só chegou aqui Eu falei, mano Bora gravar um vídeo Deixa eu contar umas bagulhas aí É, eu nem ia gravar Nem queria gravar Essas coisas relembram E aí eu só soltei a voz aqui E ele vai postar no canal dele, eu acho Se ele quiser editar e postar E eu nem pedi nada pra ele Não vou editar, né? Um vídeo de graça pra mim Pô, eu vou usar Isso, mano Da minha parte é isso Ó, fim do like Dá o like aí Não pela situação Mas pelo pimenta ter voltado as ativas aí No meu canal, principalmente Aí quando ele voltar no dele, mano Ele vai colocar de novo Pra gente anunciar isso Não, mano Não sei se vai ficar muito grande Mas depois, sei lá Não, suave, mano Treze minutos Aí Tipo, eu não parei 100% de tudo Eu não sumi 100% de tudo O pessoal que me chama no Instagram Eu tô mixando e masterizando Tá ligado? Tô trabalhando assim A clientela não é igual era antes Mas tô fazendo assim Por parte, tá ligado? Depois que eu chego do serviço Eu vou Que eu tenho tempo Eu vou mixar algum cliente Uma parada assim Pra ajudar ele Funciona bastante, mano Se você quiser produzir Valeu, rapaziadinha E é nóis É a tropa do menor ter